Situado no bairro Residência Alde Higienópolis, este hotel 4 estrelas dispõe de piscina ao ar livre, academia e sauna. Acomodação, oferece Wi-Fi gratuito em todos os ambientes e serviço de quarto 24 horas por dia, todos os dias. Os quartos do Trip São Paulo e Higienópolis possuem frigobar, TV de tela plana a cabo, cofre e mesa de trabalho. Outras comodidades incluem produtos de banho gratuitos. O restaurante de aula serve especialidades internacionais. O local propõe café da manhã e almoço em estilo buffet, assim como jantar à la carte. Este hotel fica a apenas 15 minutos a pé da Praça da República e do Edifício Itália. O Trip São Paulo e Higienópolis está a 15 quilômetros do aeroporto de Congonhas e a 28 quilômetros do aeroporto internacional de Guarulhos. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Legenda Adriana Zanotto